Jogar contra, mas ele vem fazendo um grande trabalho, deve ter o balneário na mão, um controle emocional dentro do balneário, um planejamento muito bom, tá com a estrelinha, os jogadores estão fazendo o que ele tá pedindo, eu acho que isso faz um time ser campeão, além da estrelinha. Exato, eles vão desprender que esquecem a estrelinha. Olha, já que estamos aqui agora a falar do Sporting, recordas-te... Desculpa. Desculpa. Nada, nada. Já que estamos a falar sobre o Sporting, recordas-te... Desculpa, não é? Dos festejos do título, do último título, em 2022, e será que me podes contar, aqui à malta que está a ficar lá, o que é que aconteceu nessa enorme noite de festejos? Na noite que eu voltei ao Estádio Dragão? Não, na noite do festejo do título, do último título do Sporting, em 2001, 2002, o que é que aconteceu nessa... A gente já tinha sido campeão, então nós jogamos contra o Beira Massa, não me engano. Eu pintei a cabeça, dizendo que ia fazer 42 gols e fiz. Quando as coisas estão fluindo, tudo corre bem. Mas lembras-te dessa noite, que foi festa até às tantas? Tu nunca fez uma festa até às tantas? Eu já... Principalmente naquele ano. Foi espetáculo. Exatamente. Exatamente. Olha... Jogar... 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 Jogar...